Vamos agora ouvir o líder do governo, na Câmara dos Deputados, deputado Ricardo Barros, muito obrigada por nos atender. Uma boa noite. Boa noite. Bem, deputado, começo aqui trazendo a fala do ministro Paulo Guedes de hoje, que ele disse que não há espaço para algo além de R$ 400 para o Auxílio Brasil. Mas o Congresso, inclusive a oposição, como podemos acompanhar na fala do deputado Molon, fala num valor maior. Há risco da política ditar os rumos da economia? Poderíamos acompanhar um repeteco do que foi a definição do Auxílio Emergencial? Acredito que não. Nós temos clareza de que se prorrogássemos o Auxílio Emergencial, ou faríamos fora do teto. Então, o fato de nós estarmos agora fazendo Auxílio Brasil com algum espaço fora do teto, isso é absolutamente razoável. Nós tivemos R$ 700 bilhões de apoio aos efeitos econômicos da pandemia, aos pobres, aos que não puderam ter a sua atividade econômica funcionando no primeiro ano. Tivemos R$ 100 bilhões no segundo ano e agora teremos R$ 30 bilhões nesse terceiro ano. Portanto, claramente, uma linha descendente de Auxílio, porque a normalidade vem voltando em função dos números elevados de vacinação, aliás, todas, 100% dessas vacinas compradas pelo governo Bolsonaro. Eu não acredito que teremos outra manobra nesse sentido. A oposição vai forçar um auxílio maior, ela reclama do gasto, mas ela vai forçar para tentar desgastar a base do governo, dizer que a base votou contra um valor maior, mas o valor foi bem pensado, ponderado pelo presidente Bolsonaro, pelo ministro Guedes, pelo ministro João Roma. Eu tenho certeza que nós vamos poder aprovar a PEC dos precatórios, que já votamos na Comissão Especial e também manter este auxílio de R$ 400,00, auxílio Brasil, que é o valor considerado ou adequado para este período que nós vamos fazer de auxílio a essas pessoas carentes em 2022. Deputado, o ministro Paulo Guedes também disse hoje que quanto mais próximo da eleição, mais fura-teto tem. Em que medida essa alteração da regra do teto, da correção do teto, é resultado da eleição que se aproxima? Há interesses eleitorais nessa alteração? Não, há uma necessidade, necessidade premente de se dar assistência às pessoas que ainda não podem retomar totalmente a sua atividade econômica, ganhar o seu pão para sustentar a sua família, que decorre da pandemia, decorre ainda de um pequeno nível de isolamento social e até que nós possamos fazer a vacinação completa de todos os brasileiros. Essa questão, ela já estava prevista. Falou-se muito até em estender o auxílio emergencial, mas nós já estamos olhando para 2023 quando esperamos ter absoluta normalidade na vida dos brasileiros. O presidente Bolsonaro fez o maior programa mundial de auxílio às pessoas que tiveram impacto na pandemia e editou uma medida por hora de 20 bilhões de reais no fim do ano passado para comprar vacina para todos os brasileiros e nós estamos agora vendo essa possibilidade de, com um esforço muito menor de 30 bilhões, nós podermos atender os brasileiros que ainda estão impactados pela pandemia. Lamentável que tivesse acontecido a pandemia, senão o plano econômico de Paulo Guedes, que é brilhante, teria colocado o nosso país numa posição extraordinária de crescimento econômico e de desenvolvimento. Mas a pandemia atingiu a todos os países indistintamente e o Brasil também sofre o impacto, infelizmente, deste isolamento social que paralisou a economia em todo o mundo. Deputado, para encerrarmos, Paulo Guedes também disse que muita gente da ala política ofereceu nomes para substituí-lo e falou em falta de comunicação. Política e economia estão falando a mesma língua no governo? Com certeza. Ontem ainda, logo que tivemos o anúncio do Auxílio Brasil, da solução dada, que tinha que ser articulada, teto de gastos, precatórios e Auxílio Brasil, já que o Imposto de Renda não caminhou no Senado e poderia ter sido ele uma solução para o Auxílio Brasil, um Imposto de Renda que vinha tributando mais os mais ricos e tributando menos os mais pobres, aumentando a exerção da faixa de Imposto de Renda. Então, uma tributação mais justa, comprando dividendos daqueles que retiram lucro das empresas, infelizmente, essa matéria não vai avançar no Senado. Tivemos que fazer essa composição precatórios, teto de gastos e Auxílio Brasil. Foi uma solução adequada. Logo em seguida, eu fiz um Twitter dizendo que o ministro Paulo Guedes estava firme e forte e dizendo que os nossos técnicos seriam substituídos por outros igualmente qualificados. E foi o que aconteceu. Então, eu estou muito tranquilo. Logo de início, já fiz essa afirmação através do meu Twitter, dei entrevistas nesse sentido e eu estou absolutamente convencido de que a decisão tomada foi a decisão correta. Atender os mais pobres, ajustar a economia e, lamentavelmente, mitigar os impactos da pandemia. Não fosse a pandemia, o Brasil estaria terminando esse governo Bolsonaro numa situação muito privilegiada em relação a outros países do mundo, porque a visão e o plano do ministro Paulo Guedes para o Brasil sempre foi muito arrojado. E o Congresso respondeu, votando a privatização da Eletrobras, dos Correios, diminuindo o peso do Estado, a reforma da Previdência e vamos continuar avançando com as reformas que o Brasil precisa para poder atender melhor aqueles que mais precisam. Os mais pobres brasileiros serão tanto mais atendidos, quanto mais leve for o nosso Estado. Deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, mais uma vez nosso agradecimento por ter aceito o nosso convite. Obrigado. Obrigado. Obrigado.